Oi meus alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos cantar a nossa musiquinha de hello. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas diferentes, sobre algumas coisas que são opostas em inglês. Aí aqui nós temos a big monkey, um macaco bem grande, né? E nós temos também a small monkey, um macaco pequeno, tá? Nós vamos falar também de old e new. Aí aqui a gente tem a old cell phone, que é um celular bem velho, ele tá usando até bem galinha, ó. Ele é da minha época de muitos e muitos anos, eu tive um celular dele, quando eu tinha idade de vocês. Então nós temos aqui a old phone, opa, vamos juntar. E nós temos aqui dois new cell phones, né? Two new cell phones, né? Dois telefones de novo, doa, 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 doa. E nós temos o new, que é o novo. Nós temos também aqui o príncipe e a princesa, e eles são muito bonitos no meio. Mas pra gente falar aqui o príncipe e a bonita e a princesa bonita, existem duas palavras diferentes. Então, o termo pra ela vai ser beautiful, né? Que é bonita. Usamos também beautiful quando nós queremos falar de lugares ou de animais ou de objetos. Por exemplo, the house is beautiful, a casa é bonita. The monkey is beautiful, o macaco é bonito. Vamos fazer uma revisão, então, de have e has. Usamos o verbo have para indicar posse. Ou seja, em português, o verbo have é o verbo ter. Exemplo, I have a doll. Eu tenho uma boneca, né? O I é o eu. Eu tenho uma boneca, I have a doll. Precisamos prestar atenção, porque nas pessoas he, ele, she, ela e it, que eu uso para coisas, lugares ou objetos, o have vira has. Por exemplo, she has a doll. Ela tem uma boneca. He has a ball. Ele tem uma bola. E aí, vamos na nossa review time, na nossa revisão. Então, I have, né? Eu tenho. We have, nós temos. You have, você tem ou vocês têm. They have, eles ou elas têm. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, né? É, alguma coisa ou algum animal tem. Tá bom? Então, vamos corrigir lá no livrinho de vocês. Na página 126. Toda vez que vocês vissem um menino, vocês deveriam completar com his. Né? Como tá no modelinho. E toda vez que vocês vissem uma menina, vocês deveriam completar com her. Então, what is his name? His name is George. O nome dele é George. What is her name? Her name is Glenda. O nome dela é Glenda. What is his name? His name is Otávio. O nome dele é Otávio. What is her name? Her name is Marília. O nome dela é Marília. É, já na página 127, vocês deveriam encontrar, né? Os greetings, os cumprimentos, no caça-palavras. Aí nós temos Good Morning, né? Que é o Bom Dia. Thank you, o Obrigado. Good Night, Boa Noite. E Good Afternoon, né? Que é o Boa Tarde. É, na página 128, você tem aqui uma família. E aí vocês deveriam completar, né? Com os nomes dos membros da família. Então, Number One é o Father, que é o Pai. Number Two, a Mader, a Mãe. Number Three, Sister, a Irmã. Number Four, é o Otávio, né? Que já tá lá completinho pra vocês. Number Five, é o Grandfather, que é o Vovô. Number Six, é a Grandmother, que é a Vovó. E Number Seven, o Brother, né? Que é esse bebezinho um pouquinho aqui no colo da mamãe, tá? Que é o Irmão. Na aula de hoje, vocês vão realizar a página 129. De acordo com os números que estão aqui, vocês vão conseguir formar frases. Por exemplo, o Use Handsome for Boys, né? A gente usa o Handsome pra dizer que os meninos são bonitos. E a gente usa Beautiful para Girls, Animals e Fins. A gente usa Bonito para Meninas, Animais e outras coisas, tá? Então, vocês vão formar aqui frases usando esses números, usando o Handsome or Beautiful. E aí, vocês vão descobrir alguns nomes membros da família e alguns adjetivos, tá? Que nós revisamos e aprendemos na aula de hoje. Nessa questão aqui, vocês vão desembaralhar e vão formar frases, como no exemplo. No exemplo, tá aqui, né? Chipzinha. E aí, vocês vão desembaralhar e criar outras frases, né? Falando aqui, falando de hoje, falando de mim, que nós aprendemos na aula de hoje, tá? Aqui é a mesma coisa, na página 73 é a mesma coisa. E aí, na página 73, vocês vão completar com Have ou Has, lembrando da aula de hoje também, tá bom? E na última questão, vocês vão completar com 1 ou com 2. 1 vai ser pra Has e 2 vai ser pra Have, lembrando também da aula de hoje, vocês conseguem realizar, tá bom, meus alunos? Ah, nossa aula está chegando ao fim, que pena! Vamos, então, cantar nossa musiquinha de bye-bye. Everybody say goodbye, say goodbye, say goodbye. Everybody say goodbye, goodbye teacher. Bye-bye, my students. See you next class. I hope you all like this class. Tchau, tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.